Programa Tona Mídia Programa Tona Mídia trazendo sempre as matérias de esporte radicais e as melhores baladas Agora aqui na TV Litoral Panorama, muita adrenalina é pra vocês, curtam agora Para você que está fazendo um evento radical e quiser que o programa Tona Mídia faça a cobertura Entra em contato 9905 3841 ou 8486 4777, valeu Programa Tona Mídia É isso aí pessoal, o programa Tona Mídia está começando agora e eu estou aqui no Marcelete Tentando me equilibrar aqui, diretamente aqui da fábrica da Sol em Jaraguá do Sul Na loja Alucinante, aqui tem altas coisas, alguém ganhou um bonetinho E o Cunha está ali juntamente com o Caetano, com o seu aluno, veio buscar o seu parapente novinho E agora está instalando o paraquedas auxiliar É, o negócio aqui é tudo bem cuidadoso Então agora o programa Tona Mídia, vocês que estão curtindo os esportes radicais E o negócio aqui está difícil cara, eu acho que o vento bateu aqui agora O negócio aqui está, um rotor aqui, um negócio muito complicado aqui Mas aí, agora vocês também vão pisar para onde? Para Blumenau, é o Velocross Foi maravilhoso, altas manobras radicais da galera lá E é isso aí, o programa Tona Mídia só está começando e eu fui! E é isso aí pessoal, estamos agora aqui com o Ricardo Cunha Que você já conhece o nosso vídeo repórter aí do programa Tona Mídia Na parte do parapente, fazendo todas as coberturas dos campeonatos E também na parte de instrutor Hoje nós estamos agora aqui na Sol Paraglides em Jaraguá do Sul Onde que ele está com o seu aluno, Caetano Comprando um equipamento de ponta novinho, zeradinho Né Cunha? É isso aí pessoal, hoje estamos aqui na Sol Paraglides Viemos buscar o equipamento do Caetano Comprar uma velhinha nova, uma velhinha que vai dar muito prazer para ele Bons voos E vou entregar para ele, está agoniado, está louco para abrir essa velhinha Para botar na rampa, fazer um voo Nesse caso, só alegria Além de nós hoje acordar 6 horas da manhã Pegar a moto, ir até a penha, encontrar o Caetano Vim para cá, ainda bem que estava um sol né E me diga uma coisa, qual era o equipamento que ele tinha E o que ele está adquirindo hoje? Ele tinha um equipamento da Sol mesmo, um Primos Que é uma vela de iniciante, para começo de voo né Ele já está voando há um ano Aí agora ele está dando o segundo passo Que é trocou a vela, pegou uma vela intermediária E que agora vai dar a possibilidade dele ter um pouco um voo Um pouco mais longo As ruas agora de cross, ele vai começar a me acompanhar Eles vão voar juntos né E isso vai possibilitar para ele uns voos melhores Nós tivemos aqui um tempo atrás com o Paulinho E hoje ele já está fazendo altas acrobracias Já está voando, agora já está com um motorzinho nas costas Como é que é o Paulinho hoje, depois de toda aquela loucura dele Que eu acho que foi um aluno mais irado que você já teve né Cunha? O Paulinho é um cara que tem bastante energia É gente boa pra caramba Não tem nem o que dizer, o cara é muito bom Então assim, o Paulinho começou, aprendeu rápido Hoje ele está voando para o motor Já é uma outra atividade, já é diferente do voo livre O que nós fazemos aqui, o que eu e o Caetano, a gente pratica o voo livre O Paulinho agora está no paramotor, que também é legal Ele também utiliza equipamentos da Sol Inclusive agora a gente está vendo se vamos pegar um equipamento novo Mas o Paulinho está indo muito bem, está show de bola Caetano, você quando começou, você foi fazer uma pesquisa nos instrutores Você foi num, foi no outro O que você achou no Cunha? Ah, quando eu procurei o Morro do Careca ali, já buscando um instrutor né Pra fazer a prática do voo livre Eu me identifiquei com o Cunha, vi que ele tinha habilidade, técnico, conhecimento né Sobre, conhecimento teórico sobre o assunto E me deu bastante segurança pra praticar o, né Pra exercer, começar a praticar o esporte Enfim, só tenho evoluído e progredido no esporte com ele e recomendo Agora com a savela nova então né Caetano Agora brinquedinho novo né Nescau Ansioso pra botar na rampa e decolar, enfim E é isso aí pessoal, além disso nós estamos agora aqui fechando também Uma parceria com a Sol Paraglide Que em breve vocês vão ver nas praias de Balneário Camboriú De Itajaí, de Itaperma e de Bombinhas É, aguarde as novidades que a Sol Paraglide Juntamente com o programa Tô na Mídia Vai trazer pra vocês veranistas de todo o Brasil De todo mundo que vão vir para essas praias de Santa Catarina E é isso aí pessoal, o programa Tô na Mídia é só pra começar Tem mais coisa pela frente Valeu pessoal e eu fui Programa Tô na Mídia Apoio Cultural Todo mundo tá confundindo você com o Sasaki O Eduardo Sasaki Só que o Eduardo Sasaki é de motocross Você é de velocross Eu sou de registro E eu não, muita gente tá confundindo Eu não, eu não Eu sou o sobrenome igual Eu não sou o Sasaki lá Um voador Mas na terra você voa também né Não, eu sou caidor Caidor Só que eu sou verdadeiro porque eu nasci antes que ele Então eu sou verdadeiro, ele que tá me imitando Eu não posso expressar Doas palavras How much the kid loves you I'ma stand as a man Never above you I can tell That you're different From most Lightly approach You in the ill shit About it We don't sex Every day But when we sex We tease In the passionate When you love The way you touch You go literally Lavering ways Got the guard Feeling released To relax For the day It's on you Baby If you give it to me I'll give it to you I know what you want You know I got it Baby If you give it to me I'll give it to you As long as you want O André, pista cheia, local maravilhoso, a família toda reunida, todo mundo trabalhando unido. Depois de 15 anos, você tomou a frente e realmente mostrou que você veio com força total. Isso é verdade, eu era pequeno quando me lembrava das etapas dos anos 80, isso passou um período, a pista ficou parada, mas em 2009 decidi reabrir isso aqui, que era uma paixão minha, e ver isso aqui funcionando. Graças a Deus hoje esse evento fantástico que nós estamos vendo aí na cidade de Blumenau, agradeço muito a minha família, patrocinadores e os pilotos de Blumenau que todo mundo me incentivaram e me ajudaram a fazer essa grande etapa. Em 2009 a gente reabrimos ela com o traçado original dos anos 80, fizemos algumas modificações para a segurança dos pilotos, desde então estamos sediando algumas provas internas dos motoclubes de Blumenau e da nossa região, e desde o ano passado a gente se estruturou para esse evento, vindo pilotos aí do Paraná e de São Paulo. Também tem os meus amigos aí, o pessoal do Quadriciclo, os três aí fizeram um show e eu não consegui fazer parte dessa emoção, estou à frente dos trabalhos aí, hoje de pista e de coordenação, mas é isso aí, parabéns a todos. Bom, nós estamos aqui na cidade de Blumenau, bairro de Topava Central, rua Erichmeyer 2064. Todo mundo conhece, todas as pessoas aí com seus acima de 40 anos vão conhecer como Motódromo Tatu Tiba. Bom, nós estamos aqui na cidade de Blumenau, bairro de Topava Central, rua Erichmeyer 2064. Parabéns mais uma vez, o programa Tonamente já está começando esse início, mas vai ter muitas coisas mais. Meu nome é Braz, cidade de Blumenau, corro há 23 anos, na categoria Master VX3. Muito obrigado, quero agradecer toda essa galera presente aqui, foi uma surpresa muito grande para mim ser homenageado. Estamos há 23 anos na estrada, andando, estou muito feliz, muito feliz, os meus dois meninos andam, correram já hoje, tiveram um bom desempenho. E estou muito feliz de estar aqui presente com toda essa galera em Blumenau, na nossa cidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado. 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 Nós estamos agora aqui com o Dieguinho, Dieguinho, você do início ao fim saiu muito bem, entrou na hora certa, conseguiu manter uma velocidade boa, a tua moto estava perfeita, você realmente está cada dia mais técnico e profissional. Eu queria primeiro agradecer meu pai e minha mãe que vem me apoiando, o garotão, a moto estava muito boa, a interativa, a MX Center, e consegui largar bem, consegui manter, vi que estava abrindo um pouco, dei uma relaxada, quase caí numa curva ali, de bobeira, mas estamos aí, valeu. E o programa Tô na Mídia sempre agora com patrocínio na tua moto aí, com adesivo, tudo, e sempre acompanhando você a partir de agora, né, Dieguinho? É, também agradecer ao Nescau por causa do programa Tô na Mídia, que sempre vem aí divulgando o esporte, que não era muito bem conhecido, agora já está sendo mais conhecido, valeu. É isso aí, é isso aí pessoal, Dieguinho mostrando realmente que o pessoal de Camboriú e juntamente com a equipe Garotão Preparação e agora o programa Tô na Mídia. É isso aí, fui! Tô na Mídia. Tô na Mídia. Vamos agora conversar aqui com a bandeirinha aqui da federação, como que é ser bandeirinha no meio de tanto homem, só algumas pilotos pilotando as mulheres, fazendo presença? Ah, é bem legal, assim, é muita adrenalina, tá ali no gate de largada no meio de 24 motos, assim, eu fiquei bastante nervosa no começo, mas depois que eu vi que eu larguei ali junto com os pilotos de ponta ali, daí foi só administrar, né? E você também é bandeirinha? Sim, eu passo a bandeira verde na largada ali quando dá um tempinho, né? E tô sempre junto aí no meio, envolvido, e é isso aí. Parabéns, como é que é o seu nome? Maísa. É isso aí, as mulheres fazendo presença, tanto na pista como também passando a bandeirinha verde pra mostrar que os pilotos estão totalmente prontos pra largada. É isso aí pessoal, o programa Tô na Mídia, juntamente com as mulheres bonitas aqui de... Tô na Mídia, eu sou de Jarega Tô. Jarega Tô. Tô na Mídia! Tô na Mídia, eu sou de Jarega Tô. Garotão, isso é pra você. Eu corri atrás do Rolf em todos os pontos da pista pra mostrar essas imagens maravilhosas que ele tava lá em quarto ou quinto, passando um por um, cada curva em cada coisa, o programa Tô na Mídia estava lá registrando. Rolf, a sua moto que ainda não estava bem regulada, mesmo assim você conseguiu chegar no segundo lugar. Acho que mais uma, duas horas você conseguiu chegar no primeiro lugar, né, Rolf? Sim, é, a moto deu uma indoidade, foi um trocado de combustível, tava um pouco gorda em média, mas tava legalzinho. A parte de trás lá tava empurrando legal, só que tava um pouquinho mais lenta assim, mas tava show de bola. Quero agradecer ao meu mecânico, ao programa Tô na Mídia, aos meus patrocinadores, meu pai e a galera da equipe. E tô sabendo que a tua namorada veio até eu exclusivamente pra torcer pra você hoje, né? É, queria mandar um beijão pra ela, pra Naya, pra dizer como muito ela. É isso aí, o programa Tô na Mídia é diretamente aqui de Blumenau, nessa pista maravilhosa que vocês estão curtindo agora aqui no programa Tô na Mídia, justamente com o apoio do Júnior Auto Peças, Garotão Preparação e também o nosso amigo Dois Irmãos lá de Camboriú. É isso aí, pessoal, fui!